Olha o desafio Total 12 de hoje, vai abordar o pilar de qualidade do sono. Uma boa noite de sono ajuda a nossa saúde total e bucal. Será que a Diana, a nossa Diana aqui do Mingo Legal, a Diana Oliveira, consegue ficar totalmente pronta para dormir bem depois de encarar o caos? Vamos ver, põe aí que eu quero ver. Oi gente, olha isso. Quem é que consegue dormir nessa bagunça? Mas não tem problema, porque eu vou deixar esse quarto arrumadinho, porque eu estou totalmente pronta para o desafio no estúdio Total 12. Como é que alguém dorme bem numa cama dessa? Perfeito. Agora já está aparecendo outro quarto. A qualidade do sono é tudo para enfrentar os desafios do dia a dia. Pronto, desafio Total 12 vencido. Quarto arrumadinho para uma noite de descanso. Tchau gente. Parabéns, Diana, por completar o desafio. Olha, como os hábitos do dia a dia impactam a saúde dos nossos dentes, precisamos sempre buscar iniciativas saudáveis. O novo Colgate Total 12, que é esse aqui que você vai ver aí, cuida da sua boca por até 12 horas, protegendo dentes, língua, bochechas e gingivas. A sua forma inovadora vem com os benefícios, alívio da sensibilidade, proteção do esmalte e hálito fresco. E a plateia está feliz, porque ganhou também Colgate Total 12. Olha aí, não perca a próxima prova do desafio Total 12 e conte sempre com Colgate Total 12. Você totalmente pronto para uma boca saudável. Quero ver depois o próximo desafio. Domingo Legal